Fala galera, o tempo tá tranquilo, sejam todos muito bem-vindos. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro. Juntos pra todas as informações e emoções do jogo. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa. E na expectativa pra que seja um grande jogo. A Laba. Van Dijk. Recupera a posse da bola. Ah, o Guameyang. Placa pro gol. 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 De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Paulinho. Phil Foden. Pulisic. Lá vem o LA Galaxy pro ataque. Pera a bola. Falta, falta perigosa. Dá até pra mandar pro gol. E, olha o gol. Gol. Pegou bem na cobrança. Ela morre no fundo do gol sem chance para o goleiro. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Alba Meiyan. Tá aberto. É com o Timo Werder. Werder. Boa chance pro gol. Timo Werder. Gol. Recomeça o LA Galaxy atrás do placar. Sancho. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Marquinhos toca. Alba Meiyan puxa o ataque. Tem apoio. Perdeu. Gol. É só tiro de meta. Preciso no bate. Alba Meiyan. Deu bem. Se posicionou e cortou uma bola. Pulisic. Atenção. Olha o gol. Pulisic. Gol. Sem força. Com jeito. Batida colocada. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Subiu uma placa. Três minutos mais. Recuperação da bola. Eles têm a posse. O árbitro pede a bola e encerra o primeiro tempo. Jogo pegado. Disputado. Dois a dois. Sobe a placa. Tem substituição. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Aposto da bola. Muda de doro. Bola retomada por ali. Olha o gol. Gol. Marcado ainda assim. Ele acha espaço e mete no fundo do gol. Phil Foden. Sancho. É dada a vantagem. Continua Sancho com a bola. Ele carrega com opção para o passe. Alexander Arnold. Houve o desvio. Eles ganham o arremesso. Marquinhos, Marquinhos. Boa antecipação. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte, mas sem direção. Paulinho. Fernandinho. Sancho. Xignac. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Dá a bola de graça. Toca Sérgio Ramos. Marquinhos. Dá o bote, uma boa e toma. Quero ver, é para fazer. É para fazer. Passe do Sancho. Valoriza, tem perigo. Chegou para o gol. Foi direto para fora. O goleiro agradece. Nem precisou sujar o uniforme. Passe de bola do Galaxy. Phil Foden. Phil Foden. Gignac. Sérgio Ramos desarma. Lua boa. Termina o jogo. Não conseguem evitar a derrota fora de casa.